Gols da Série B, confere como foi a primeira rodada. Brasil de Pelotas e Bragantino, melhor para o time visitante, reformulado e milionário, que venceu com gol de Bruno Tubarão, 1 a 0. Jogando em casa, o operário que veio da Série C surpreendeu o América Mineiro. William marcou o gol da vitória do Fantasma por 1 a 0. São Bento e Atlético Goianiense, Mike fez 1 a 0 para o Atlético de pênalti. No início da segunda etapa, Lucas Rocha ampliou o placar. Jogadaça individual e Zé Roberto diminuiu, mas na falha da zaga, Jarro Pedroso ficou numa boa para definir 3 a 1 Atlético Goianiense sobre o São Bento. Esporte Oeste, jogada de Ezequiel pela direita e cruzamento para Hernani fazer 1 a 0 esporte. O Oeste não desistiu e arrancou o empate aos 48, gol de Bruno Paraíba no último lance do jogo. Terminou 1 a 1. Botafogo e Vitória. O time visitante saiu na frente com Kaique e Silvio. Mas Rafael Costa marcou duas vezes para o Botafogo e virou a partida. Para completar, Ed Carlos fez uma lambança e marcou contra. Terminou 3 a 1 para o Botafogo de Ribeirão Preto. O Cuiabá foi até Criciúma e venceu. Placar magro, gol de Júnior Todinho, 1 a 0. Vila 9 e Paraná. Alain Mineiro fez um bonito gol para colocar o time da casa na frente, mas o Paraná empatou com um gol não tão bonito assim do Marlisson, mas que salvou pelo menos um ponto. 1 a 1. Serre bem Londrina. Os donos da casa saíram na frente. Vitor Rangel fez um golaço, mandou no ângulo. Só que o Londrina empatou ainda na primeira etapa com o Arthur Caculé e virou aos 43 com o Alisson Safira. Terminou 2 a 1. Bom, a primeira rodada da Série B vai ser encerrada hoje, porque vai acontecer a partida entre Coritiba e Ponte Preta. E André, uma das decepções na primeira rodada da Série B foi o empate do Esporte diante do Oeste, porque o Oeste conseguiu o gol só aos 48 minutos do segundo tempo. O Esporte que é campeão pernambucano e é um dos postulantes a subir a Série A. E era até favorito nesse jogo. Acreditava que iria vencer a partida. E não foi só o Esporte que decepcionou, né? Todos os times que vieram da Série A não venceram. O Paraná foi o que teve o melhor resultado, porque empatou fora de casa com o Vila Nova. O América perdeu o seu jogo e esses quatro que vieram da Série A, todos acabaram tropeçando na primeira rodada. E o Vitória perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto. E sem dúvida, esse resultado do Esporte já pressiona a equipe pernambucana com apenas uma rodada de Série B. Vamos lá.